Bom, pessoal, agora nós vamos dar um pulinho na região norte do nosso país. Terremoto de magnitude 6,6 atinge o Brasil. Uma coisa que não é comum no Brasil são atividades sísmicas, mas tivemos uma aí de magnitude 6,6 na escala Richard. Bom, vamos entender a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, aperte-se nas notificações. Na descrição tem Chave Pix, uma forma de você contribuir e colaborar com o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min e, ó, você é quem faz o assunto, aqui é o seu comentário. No final da descrição tem o nosso Twitter, todas as matérias lá em primeira mão, para você não perder absolutamente nada. E pode encontrar a gente por lá também pelo arroba Brasil Notícia 83. Um terremoto de 6,6 graus na escala Richard foi registrado no município de Tarauacá, no interior do Acre. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor ocorreu no sábado, 20h às 18h31min, horário de Brasília. Não há registro de danos. A intensidade do tremor, se confirmada, coloca o sismo como um dos maiores já ocorridos no país. O epicentro foi localizado a 614,5 quilômetros de profundidade. Tremores que ocorrem nessa profundidade dificilmente são sentidos pela população. É bem, né, bem profundo. Em junho de 2022, um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a região da fronteira entre o Peru e o Brasil. O epicentro foi a uma profundidade de 616 quilômetros e a cerca de 111 quilômetros da cidade de Tarauacá. Acre. A região está próxima da Cordilheira dos Anjos, uma das zonas com maior atividades físicas do planeta. Aí a matéria, gente. Fonte o antagonista. Pegamos um Terra Brasil Notícias. Então, em 2022, nós tivemos já um terremoto quase nas mesmas proporções, só que um pouquinho mais afastado. Porém, perto, né, cerca de alguns cento e poucos quilômetros. E agora a gente viu essa lá no mais próximo. Bom, como a matéria fala, né, ali a Cordilheira dos Andes é uma região que tem uma certa atividade sísmica mesmo. Só que agora veio um pouquinho mais pra cá, afetou um pouquinho mais pra cá. Bom, aí a matéria, graças a Deus, não aconteceu nada. Então que vamos, continuando por aqui. E torcer pra que, se houver próximos, continuemos, né, não tendo nenhuma tragédia envolvendo vidas humanas. Comentários pra gente finalizar. Elton Bull, chega, um abraço! Quanto tempo, Elton? Vai usar o dinheiro da organização de origem do fundo partidário, conhecido também como dinheiro do povo pobre. Pois é, meu amigo. Só vai pagar dívidas atrasadas com a receita de Guilherme Boulos da campanha de 2018. O cara não pagou a receita federal. Se fosse você e eu, já tava empenhorado até as cuecas. Mas como é Guilherme Boulos, depois de cinco anos, pega o nosso dinheiro e paga a conta com ele. É mais ou menos isso. O Daniel Milenko comentou, com a graça de Deus, vídeo, aliados de Bolsonaro registram alto índice de aprovação e podem varrer a esquerda em 2024. Deus te ouça! Deixa eu ver aqui rapidinho. Rogério Fazzini comentou aqui, Bolsonaro foi e será o melhor presidente do Brasil. Graças a Deus! Concordo. Número, gênero e grau e ainda assim embaixo. Comentário. Aliados de Bolsonaro registram alto índice de aprovação e podem varrer a esquerda em 2024. José Batista de Moraes, pra gente finalizar. Meu amigo, estou afastado da internet, só pra limpar a minha mente. E já estava muito poluída. Mas de volta. Um ótimo domingo pra você. Mas de volta. Ah, não. Mas de você, não. Sim. Um ótimo domingo pra você e família. Conheci o lugar onde Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, foi executado. Fica entre Paulo Afonso e Jérima Bahia. Exatamente. Mais um Brasil ladrão. Vira presidente, bandido assassino, vira herói. Isso é só no Brasil! Pois é, meu amigo. Fazer o quê, né? Lá nos Angicos, né? O local exato, né? O canal agora está trazendo alguma... A gente entrou nesse contexto também aí pra dar uma diversificada, pra dar uma desintoxicada dessa... Coisa que a gente está vivendo no Brasil. Estamos fazendo algumas matérias e eu peguei uma série aí pra falar sobre Lampião, né? E aí o nosso amigo José Batista de Moraes acompanhando. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Um abração aí. E comentou aqui no vídeo Lampião, o rei do cangaço entre o mito e a realidade. Verdade. Uns tem ele como herói, outros tem, né? Agora, a história, gente. Pra quem conhece a história e que mora aqui no Nordeste, sabe que Lampião nem de longe foi um herói. Mas, infelizmente, nós temos aí alguns que gostam de mistificar vilões, né? E transformar eles em figuras heróicas. Eu nem discuto muito com essas pessoas. Um abraço, gente. Fui. Valeu, pessoal.